Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a delegação do Sinapsa, que cá está hoje connosco neste grupo de trabalho. Também já tivemos a oportunidade de reunir-se em sede de grupo parlamentar já há algum tempo. E há novidades, ou seja, trouxeram-nos aqui questões que na altura não foram, ainda não tinham, pelo menos a questão que me recordo, não havia ainda a decisão dos tribunais. Nessa altura não havia ainda, se me recordo, a decisão dos tribunais. E parece-me, de facto, um aspecto também bastante relevante. E eu ia perguntar quando é que foi essa decisão dos tribunais, em que foi dada a razão ao Sinapsa, e se depois dessas, deve ter sido há pouco tempo, porque ainda não transitou em julgado, portanto deve ter sido há pouco tempo. Mas, se já deram, de facto, conhecimento dela, ou estão a aguardar que transitem julgado, dar conhecimento dela ao próprio Ministério, à própria ACT, porque parece-me relevante a decisão e a fundamentação, naturalmente, da decisão judicial. Depois, há aqui outras questões. Primeiro, também agradecer a questão, o facto de nos terem trazido este dossier, que iremos analisar com toda a atenção, para podermos dedicar-nos melhor a esta questão. E, para ajudar a compreender aqui algumas questões, referiu também que o DGERTE, estavam a aguardar um pedido de parecer do DGERTE e a perguntar, não sei se foi eu que não me apercebi, dada a quantidade de informação também que nos foi transmitida, quem é que pediu este parecer ao DGERTE e quando é que este parecer foi pedido. E, aqui, ainda uma outra questão. Portanto, tanto quanto percebi, e de uma análise, assim, rápida daqui da documentação, o Sr. Primeiro-Ministro remeteu para o Ministro do Trabalho e Segurança Social. Mas, já houve uma fase, e que não têm ainda resposta a esta data, mas já houve uma fase, tanto quanto percebi, que tiveram oportunidade de reunir, designadamente com o Sr. Secretário de Estado, em que terá havido uma admissão, por parte do Governo, de que houve um erro na portaria da extensão. Foi isso, não sei se foi isso que eu percebi. E que vos, portanto, de certa forma, vos orientou, no sentido de dizer, resolvam, tentem resolver para o futuro, mas aquilo que está para trás, e eu ia pedir, de facto, se foi exatamente isso. Portanto, ou seja, o Governo se reconheceu que, efetivamente, o Sinapsa tinha razão e que não há caducidade da contratação coletiva, e se, mesmo assim, não atuou. E, neste momento, só dizer-vos que nós vamos analisar esta situação com a maior atenção e agradecer-vos, mais uma vez, a disponibilidade para estarem aqui a expor questões que são relevantes. E agradecer também, quer a exposição que fizeram, quer o dossiê que aqui nos deixaram, para que nós possamos analisar com mais pormenor e com mais cuidado. Muito obrigada.